Opa, tamo aí. Fazendo aqui mais uma run aleatória de Broteito. Dessa vez acho que eu vou jogar com um engenheiro. Um personagem novo que eu liberei outro dia. Vamos ver como é que dá. Vou jogar aqui na primeira dificuldade mesmo. Engenharia, chave de fenda, as minas. Eu não erro, vou comprar essa range aqui e eu vou travar essa chave de fenda. Mais engenharia. Vamos ver se eu ir para a próxima wave. Aqui é meio arriscado, mas... Acho que vale a pena. Aqui é meio arriscado. Mais engenharia. Vamos fazer isso aqui. É arriscado, mas... Esse é um dos melhores movimentos para pegar isso. Vou pegar essa jaquita também. Destruir a árvore numa porrada é sempre bom. Um... 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 Vou pegar esse carrinho para aumentar a minha colheita, então errou, brava isso aqui, chave de fenda, quer dizer, chave de fenda na range aqui. Queria vir uns bãozinhos nessas árvores, é uma boa. Eu vou pegar esses três de armadura, medalhão, a range, mais uma range para comprar, para ver esse cupom aqui também. E por enquanto tá bem tranquilo. Mais um nivelzinho. É, 9% de velocidade, acho que eu não vou passar não. Roubo de vida, e esse roubo de vida vai? Ah, tá. Hum, um reroll de graça? Um reroll de graça. Vou travar esse alien aqui. Muito bom. Mais uma range aqui que eu vou comprar, vou combinar aqui mais uma range com essa aqui. As chaves de fenda atualmente eu vou tentar trocar elas por range, porque prefiro ter essas torrentes do que essas minas. Mais um baúzinho. Primeiro baú. A torre medicinal também seria uma boa. Fertilizante. Pode ser. 9 de vida. O alien, engenharia, um reroll. Então vamos pra essa range. Vou travar esse anel aqui, que é muito bom. Ainda mais que a gente tá na wave 8 ainda, até chegar na wave 20 a gente vai estacar bastante dano. Então errou aqui. Que é isso. Agora eu vou juntar o dinheiro para a próxima wave. E por enquanto tá bem tranquilo se eu tava muito difícil Eu tô sentindo falta de baú E aqui eu vou pegar, obviamente, essa engenharia aqui Panelzinho Chave de fenda Essas minas terrestres Então errou Mais uma chave de fenda Travar aqui Compre esse pincel Ele tem que ver Ele tem que ver Ops! Incrível! Só tô sentindo falta de baúzinho. Até agora eu só consegui um que foi do bichinho lá. Até agora eu não ropei nenhum baúzinho de árvore. Ok, vou pegar esse dano melee. Vou botar um rehold esse daqui. Vou pegar esse ataque speed. Range. Vou pegar esse nível. Mais um rehold de graça. Isso daqui é bem arriscado agora já. Na wave 10 é bem arriscado. Não vou comprar dessa vez não. Vou comprar o elefante. Tem essa isca. Só que não sei se vale a pena eu pegar essa isca. Porque meu dano é baseado nas minhas torretas né. Eu não causo tanto dano assim com as minhas armas. E é. Ok. Ok. Bom, vou reciclar. Vou pegar uma chave de fenda para pegar essa range. Aqui eu vou comprar esse detetor de metais. E vou travar essa fita adesiva. A próxima wave. 1. 1 ou 2. 1. E várias aunas. 2. Ewan inchares. 2. Ya. books. 4. 5. 5. Tem um nivelzinho. Então já estamos indo a metade das Ways. Queria estar encontrando mais torretas, mais itens de engenharia, fora as armas em si. Aqui eu vou pegar essa armadura. A duct tape. Então errou. Comprar mais um detector de metais. Mais um re-roll. Ok, aqui eu vou pegar esse jardim, essa cabeça de ciborgue. Dar um re-roll. Desse engrenagem. Eu vou comprar isso daqui. Vai ser bom, porque por mais que eu só tenha duas chaves de fenda. Uma boa T. Explosão maior. Ok, mais um nivelzinho. Um do, um, dois, três um aqui, mesmo? Um? Um, um 20 minutos... Um. Um. Ataque Ranged aqui é chato, deixa eu ficar esquivando isso. Tá, vou pegar essa engenharia, melhor do que pegar o dano, para esse personagem no caso. Aí ó, uma torretinha. Isso aqui. Bom, vou fazer o seguinte, vou combinar essas duas, aí eu já compro essa outra. Não errou. Definitivamente eu vou travar isso daqui, definitivamente acho que eu vou travar isso daqui também. Eu vou? Acho que eu vou. Eu vou travar isso daqui também, velho. E essa torreira daqui também. Agora eu dei sorte. Até agora eu realmente dei sorte. Eu não sei se vou ter dinheiro para comprar isso tudo. Tá aí ó, bolzinho. Vai. Mais um nívelzinho. O que eu vou perder esse life steal, já não está sendo muito útil para mim. Engenharia. Velocidade. Esses dois eu vou deixar para a próxima. Decisões. 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 Tem que conseguir me curar. É complicado. Tem que conseguir me curar. Eu vou travar ela. Vou travar ela. Ok. Por mais que dano melee e ranged não seja bom para esse personagem, porque não pego bônus os 100% dessas coisas, ainda assim é bom ter um daninho né. Eu vou usar as ferramentas, porque querendo ou não, elas ajudam um pouco ainda. Eu vou fazer umas porradas de graça ali no final. Ok. Vou comprar logo isso aqui de uma vez. Aqui. Errou. Nada de muito interessante. Essa range aqui definitivamente eu vou querer. Isso aí. Só falta um torretinho medicinal que aí. Aí o maluco fica louco. Esse jardinzinho fica me gerando cura. Mas aí eu tenho que passar e segurar a cura ainda né. Retirar tudo corando independente de onde que eu esteja. Desde que eu esteja na área. Eu tenho bastante speed. Vou pegar isso daqui. Eu vou dar um reroll só para ver. Chance crítica. Eu tenho 0% de chance crítica. Nesse caso acho que eu vou pegar o ataque speed de engenharia. Eu também vou pegar esse medalhão. Não tem por que eu não pegar ele. Sabedoria interessante. Mas o medalhão também é bem interessante. Então eu vou pegar um bebê elefante. Eu não vou querer saber do Orion não. Eu não vou pegar mais um bebê elefante. Vai. Com nada. Ok. Para mais um mauzinho. Um mauzinho eu gosto a fazer. Não sei se o alcance afeta a distância que a torre tá atira Claramente eu não sei Claramente eu vou pegar isso daqui Caramba, eu vou pegar essa engenharia Pedalhão, aqui eu vou reciclar essa chave de fenda pra pegar essa que é melhor Então errou, e aí sim Correta médica Cadê ela? Aqui ó Nice Eu peguei assim essa bandeira aqui Esse estandarte, opa mais uma range E essas asas também, eu não uso tanto a dor de elemental assim Então Vai ser muito bom Já tá na wave 16, já tá acabando Que engraçado que visualmente as torretas vão mudando de aparência e vão mudando os disparos delas Já As mudas terrestres continuam com a mesma aparência sempre né Vou roubar isso que elas vão mudando mais fortes Faz um baúzinho E aí 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 Life Steel Dando bruto Vou pegar essa vida na verdade Opa Isso aqui é muito bom Eu vou comprar isso daqui A range Eu não vou ter dinheiro pra comprar essa asa Obviamente Tamo aí Mais um Que eu vou travar Cara Isso daqui é uma escolha muito arriscada Esse fantasma Talvez seja a pior escolha que eu vou tomar Só que agora que eu tenho torreta de cura Eu vou arriscar velho Que se foda Mais uma range Vamos ver né Talvez eu tenha jogado fora minha run Essa torreta de cura aqui O bagulho que Gera frutinha aqui Acho que dá pra pegar isso Três de vida a mais Entre aspas De graça né Eu acho que é um risco de valer a pena correr Eu tenho com a altura bastante Um baúzinho Um baúzinho Tá boiando, tá boiando Faz três waves né Nossa, excelente É, essa run aqui eu tô dando muita sorte Vou pegar aqui o Melee A range, obviamente Tem uma discussão Último upgrade da minha chave de fenda Ok Eu não vou ter dinheiro pra comprar as asas mesmo Então eu vou pegar o macaquinho É isso Vou salvar dinheiro Vou tentar Comprar essas asas aqui Aqui E mais uma Mais um baúzinho Aqui Essa run aqui eu dei bastante sorte Eu fui fazer pro engenharia Consegui bastante item pro engenharia Bastante vida Tenho como regenerar vida Essa run aqui Essa run aqui tá boa Nesse ponto do jogo eu já não acho que isso vai fazer diferença Então eu vou reciclar Isso aqui obviamente eu vou pegar Dando melee Vou pegar Isso aqui eu vou preferir pegar esse alcance Finalmente eu vou comprar essas asas Então erro Nossa Isso aqui é bom Mas é muito arriscado Como o dano não influencia tanto assim Eu não vou pegar isso de novo Olha os alienígenas Essa barra de ferro Olha os alienígenas Olha os alienígenas Eu vou pegar essa barra de ferro Vou travar o robôzinho E travar esses olhos Fazer essa wave Tentar comprar os dois E tentar fechar A run aqui Que tem que ser O boss da wave 20 E aí 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 Eu retrouotto E aí 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 Ok, vou dar um re-roll, vou pegar essa armadura, vou comprar ali, o olho, vou comprar essa armadura aqui, anular um dano, é isso aqui, e é isso velho, última wave, vamos tentar finalizar aqui com a vitória, esse boss aqui não é muito difícil, só que ele é meio chatinho, ele é mais chato do que difícil, na verdade, apreço bastante atenção nesses projetos dele, toda vez que ele dasha esses projetos circulando ele, dasham junto com ele, agora começa a ficar chato, agora começa a ficar tirando projetos ainda, Tomei bastante dano de graça, procura aí torrentinha, ai, muita merda, foi, caramba, é ali no final quase desperdicei minha run, quase morri, mas foi, consegui, consegui pra bastante engenharia aqui, eu cheguei em 100 engenharia, consegui bastante item bom, só não deu pra finalizar uma das ranges aqui, do Devil Massimo, consegui bons itens, e é isso aí velho, plan run vencida, até mais. E aí